Depois de várias altas, o preço da gasolina voltou a cair nas bombas. Isso porque o governo paulista baixou o imposto sobre mercadorias e serviços, o ICMS, de 25% para 18%, seguindo uma lei federal sancionada na semana passada. Com a redução do imposto, o preço da gasolina deve cair em média 40 centavos por litro. O estado de São Paulo foi o primeiro a anunciar a medida, que traz alívio para o consumidor e outros reflexos positivos. De acordo com o economista, apesar de haver uma queda na arrecadação, que pode ser de 4 bilhões, a diferença de valor que sobra para o consumidor será investida em outros setores, refletindo na economia. Os estados reclamam assim, cai a minha arrecadação, mas esse dinheiro que sobrou no bolso do brasileiro, o que ele vai fazer? Ele vai gastar com outras coisas. E ali também tem ICMS. Então, na verdade, é só uma troca, mas é uma decisão do consumidor do que consumir. Com esse alívio, a gente vai ter, inclusive, outros reflexos positivos. Provavelmente a inflação vai cair um pouco mais, a gente vai ter, de alguma maneira, o consumo de outros produtos, e isso vai facilitar um pouco a vida do brasileiro. O Bruno estava ansioso, esperando pela aprovação da medida. Ele é motorista por aplicativo e não via a hora de pagar menos pelo combustível, que vai trazer benefícios para a categoria e para quem precisa do serviço. Uma das coisas é, para quem paga uma parcela de um carro, mais ou menos aí vai ter uns 50% por causa dessa queda do combustível, 50% vai vir para ele poder pagar a parcela do carro, ou também para quem tem carro alugado. A pessoa aluga um carro, então muitas vezes vai ser ali uns 30%, 40% por causa da diminuição em relação ao combustível, ele vai poder pagar o carro e sobrar um pouco mais para ele. Mas nem todos os brasileiros vão sentir esse alívio no bolso. Segundo o economista, outros estados estão bem longe de se enquadrar na nova lei. Nesse caso, o estado de São Paulo está de parabéns em cumprir a lei, porque se a gente for observar o Mato Grosso do Sul aqui do lado, entrou no Supremo para não baixar o preço da gasolina. Ou seja, tem governador pensando mais no bolso do que no cidadão.